Euzaunitas, bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vocês vão ter que me perdoar porque o Nasus tá aqui fidado do lado de fora de casa, sei Mas de qualquer maneira eu tô aqui pra dar uma notícia pra vocês que Saiu aí, né, um comunicado da própria AnimoTV que ela está indo de base, né Eu não sei se a Animo ainda vai aceitar streamers porque Eu lembro que eu já tinha ouvido que a Animo ela tinha acabado com os contratos Ou que ela tava indo mal das pernas, né Mas agora pelo menos a gente sabe oficialmente, né, que a Animo vai ser descontinuada Pelo menos aqui no Brasil E isso deixa muita gente triste porque tem muito streamer de Liga Fulagens Que acabou abandonando a Twitch pra ir pra Animo, né E eu acho que isso é uma coisa ruim no geral Porque a gente precisa de concorrências pras plataformas, né A gente precisa de concorrência pro YouTube, a gente precisa de concorrência pra Twitch Porque ultimamente essas plataformas têm feito práticas horríveis, né Mas o que realmente complica é a vida dos streamers Que dependiam da Animo, né, pra sobreviver Muita gente no caso, né Que agora eu imagino que vai ter uma revoada de volta pra Twitch, né Então, deixa seu gostei no começo do vídeo Não esquece de se inscrever no canal do Laboratório Pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia E por que que a Animo tá falindo? Muita gente pega e sempre fala que a Twitch é a única plataforma E que a Twitch é a única plataforma que vai sobre existir E por que que a Twitch, ela não deixa de existir? Por que a Twitch não vai de base, que nem essas plataformas menores? A resposta é simples, né E não é por causa do alto número de usuários que a Twitch tem É porque a Twitch, por trás dela tem a Amazon E a Amazon pode perder dinheiro até umas horas com essas plataformas No caso, tanto a Amazon quanto a Google, né Elas investiram muita grana em suas plataformas de streaming Que no caso do YouTube, né O YouTube por muitos anos, ele foi negativo Então ele fez o YouTube, aliás, o Google gastar dinheiro Mas o Google é bilionário, trilionário até esse pan, né Então, por causa disso, eles mantinham essas plataformas Agora você pega essas plataformas menores aí Que nem, por exemplo, a Animo Eles não têm bilhões pra gastar e ficar por isso mesmo Na verdade, eles colocam um investimento E eles vão investindo até onde der Aí quando acaba esse investimento, eles vão embora Agora a gente tem outras duas plataformas aí também Que são bem reconhecidas no cenário de mobile E eu acho que o fato da Animo ter ido de base Foi um pouco culpa disso Foi culpa, por exemplo, da Booyah existir A Booyah, ela meio que pegou boa parte do público Que tava no mobile, principalmente em Free Fire E era justamente lá na Animo Onde o Free Fire, ele fazia muito sucesso Free Fire fazia sucesso na Animo e no YouTube mesmo, né Mas de qualquer maneira, também tem a Trovo, né E eu imagino que a Trovo, talvez, né Ela seja mais arriscada Porque, bom, uma hora a Trovo pode simplesmente perder os seus investimentos Mas a Booyah, eu acho difícil que ela desapareça Porque ela tem por trás a Tencent Então, a mesma empresa que é dona do League of Legends Que é dona da maior parte dos jogos de videogame Ela financia a Garena, que é quem é dona da Booyah E aí que entra a questão, né Eu acho que muitos dos criadores de Free Fire Acabaram pegando, né Alguns contratos de exclusividade Onde eles só poderiam fazer stream de Free Fire Talvez lá na Booyah Eu vi muitos criadores de Free Fire famosos Que acabaram reclamando disso E abandonando o jogo Justamente por causa dessas práticas Mas eu não tô muito por dentro do que aconteceu Eu realmente não manjo muito dessa parada Pra saber exatamente, pra dizer pra vocês Mas de qualquer maneira Eu fico muito triste, né Que a Nimo ou ela tenha ido de base Por mais que muita gente vai falar Haha, tava na hora já Mas eu sempre penso nos criadores de conteúdo Que meio que agora não vão ter mais Da onde tirar seu sustento, né Então é isso, clã Vídeo de notícia rapidinho pra vocês Muito obrigado por assistir até aqui Um grande beijo Um grande abraço A gente se vê depois Tchau, tchau 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 Tchau